Fashionistas de plantão, atenção, o N Coisas dessa semana traz um especialista em moda que acaba de lançar o seu livro aqui em São Paulo. Oi Nelinho, oi galera do N Coisas, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra falar um pouquinho do meu livro hoje pra vocês. Além disso, claro, além da Dicas de Moda, ainda fala um pouco dos bastidores do seu programa no SBT. Seja muito bem-vindo, eu sou Nelio Júnior e você está no N Coisas. 32 anos, apresentadora de TV e palmeirense fanática. Bom, a ideia surgiu, claro, através das participantes dos padrões da moda, que eram mulheres que tinham uma autoestima tão lá embaixo e uma visão tão equivocada da moda, achando que moda é fragilidade, que moda é bobagem, que importa que você é por dentro. E realmente que você é por dentro, importa sim, mas a imagem ela diz muito sobre você. Você tem uma ferramenta poderosíssima que é a sua roupa, o seu visual, pra comunicar uma imagem pro mundo, sem ter que falar nada. Então eu mostrei no livro que a imagem é importante sim. Eu acho que a mulher brasileira é uma mulher muito sensual por natureza. E às vezes esse excesso de sensualidade na roupa, ele dera o vulgar e não é o que a gente quer. A gente quer sempre uma mulher elegante com sensualidade. Então o que eu tenho no livro, eu mostro muito isso, que é o novo sexo. É sair daquele sexo óbvio, daquela zona de conforto de que a mini saia, a barriga de fora e decote é sensual. Então a gente mostra que não, que peças mais afastadas do corpo, com recortes estratégicos, com transparências, também são sensuais, mas não é aquele sensual óbvio. Acho que na verdade, você não sair de moda, é você ser fiel a seu estilo sempre e pincelar peças que estão na moda no seu guarda-roupa. Então se você é uma mulher extremamente romântica e a moda é muito forte, essa coisa militar e arquitetônica, eu acho que o ideal é você jamais se fantasiar com a moda que está na passarela, mas sim inserir no seu estilo peças mais fortes, como de repente um cinto de taxa, um fundo mais estruturado, mas sempre sendo fiel ao seu estilo. Ai, olha, poder falar com o público assim com a massa é mágico, né, porque eu passo todo o meu conhecimento, eu faço esse programa com todo o amor do mundo e eu sinto que as pessoas recebem e percebem isso. A gente percebeu aqui hoje, nessa noite de autógrafos, a quantidade de fãs e de admiradores, não da minha beleza, porque isso passa, mas o meu trabalho, e isso que eu acho que é o mais importante que a televisão me proporciona isso. Melinho, muito obrigada por ter vindo, obrigada por estar dando coisas, e o meu livro já está em todas as bancas, na moda coisa da Felicina, preço baratinho, preço de um batom, gente, R$14,90, vendidas preciosíssimas para cada estilo de corpo, então eu quero ver todo mundo revestido, tá bom? Um beijo, obrigada. Obrigado, Isabela, parabéns pelo sucesso, agora ninguém tem mais desculpa para não ficar na moda, viu? O N Coisas desta semana está chegando ao final, mas você sabe que a gente continua essa bagunça aqui na internet, te espero no Twitter. Antes de encerrar, eu queria agradecer muito a uma reportagem que saiu no jornal agora sobre o nosso N Coisas, viu? Obrigadão mesmo, e para vocês todos que estão aqui ligados no nosso programa. Semana que vem tem mais, e eu, claro, estarei aqui, levando o N Coisas para você. Obrigado.